Sim, eu não tô falando que é... Não tem assim, ah, eu tenho essa conexão do fulano com x coisa. Eu acho que eu entendo a sua frustração, é natural que você tenha. E eu acho que é esperado que as pessoas se frustrem com o sistema político. Mas essa tua frustração é uma frustração generalizada com como as coisas funcionam. Legal. Só que você precisa entender, o que é um outsider que eu quero? Como que eu viabilizaria essa candidatura? É isso, é mais... É porque o outsider... É mais prático, é menos só... Ah, pô, tudo errado e tal e... Mas será que não chega o momento que a gente tem que falar pro pessoal? Mano, vocês estão aí votando, achando que estão fazendo a sua parte. Não, eu voto, eu tô na democracia. A gente tá lá, mas vive numa democracia. Todo ano eu voto. Desculpa, pra mim parece um gado que tá usando a porra da desculpa que ele tem uma oportunidade em quatro, de dois em dois anos, porque são dois anos pra votar. E ele acha que porque ele vota ele é livre e ele tá fazendo alguma mudança no mundo. Pô, isso é um discurso que pra mim... Mas de novo é um discurso derrotista. Eu acho que não. O derrotista é achar que você votando vai mudar alguma coisa. Qual a proposta? Eu acho que a gente tem que olhar pra nós em se importar com nós mesmos, construir internamente as nossas relações pessoais e não se importar com o governo, ficar tentando fazer campanha pra política. Mas o governo vai existir. Ele vai existir. Mas se o governo tiver uma população muito forte, unida, estabelecida, com grana, entendeu? Todo mundo ajudando uma próxima... O governo vai ter menos influência pra foder o povo. É a minha visão. Quanto mais fortalecido o indivíduo tiver, mais difícil é pra um governo impor uma vontade autoritária. Legal. Mas aí os indivíduos vão se fortalecendo e você tem eleições, por exemplo, em 2022. Eu quero uma proposta pragmática, prática, 2022. A gente só fala, ah, não vai adiantar nada? Eu acho que não. Eu acho que você tem que votar no cara que você acha melhor no primeiro turno, tá ligado? Mas aí no segundo turno vem Lula e Bolsonaro. O que você faz? Você não sabe ainda, ele não chegou. Você fala assim, mano, eu tô numa piada. Se faz uma piada, eu tô... É brincadeira isso que tá acontecendo. Não é possível. Mas você percebe, de novo, não tem pragmatismo. É só, ah, que merda. Eu entendo a sua reação, mas a gente... Chega no momento que você tá num barco em volta de chamas e cheio de merda e ele vai afundando aos poucos e fala, mano, isso aqui não vai lugar nenhum. Então tá bom, então morre e afunda. Beleza. A tua postura é essa. O meu ponto é, a realidade é o que ela é. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Ela não é o que eu gostaria que ela fosse. E a gente precisa trabalhar pra tentar transformar na medida do possível. Só que tem que ter proposta prática. Não é que tá uma frustração extrema, né? Não. Mas é que o meu ponto é que alguém tem que apontar que essa é a realidade. Porque as pessoas não entendem que é essa realidade. Mas por que que eu faço? Elas acham... Mas existe papel, cara. Mas eu tento. Vai lá. Mas eu tento. Mas aí eu quero proposta, não só reclamação. Ah, eu dou proposta. Eu faço, eu tô aqui, mano. Mas a democracia direta... Democracia direta é uma proposta que eu tenho. Pra todos os assuntos. E o... A parada do... Você... Tá bom. A parada do outsider, na minha leitura, é que seria um... Mas pode perguntar, pode falar à vontade. Eu não tenho problema. Mas nem eu. Eu só falei, não, tá bom. Vai, é proposta. Não, a parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como um, é porque de todas as outras possibilidades ali, nem todos são políticos. Ou já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo, ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, ah, outro cara que vai vir é um médico. Outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não são... Se eles não tiveram nenhum cargo público, se eles não tiveram, sei lá, tanto um cargo que ele foi eleito pra isso, ou indicado pra isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro. Ele tá vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só do... Enfim, o único possível outsider que a gente teria aqui é o Luciano Huck. Pelo que parece, não vai sair. Porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo. Então, vai voltar pra, de novo, dentro de... Enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que, assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação. Pra gente ter efeito daqui a 50 anos. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você tá fazendo é um puta trabalho. Então, você dizer, por exemplo... Porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas pra educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara tire a verba da educação pra jogar pra saúde, não porque o Estado ou o município precise mais de verba pra saúde. É porque dá voto. Mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal pra gente falar. Porque a gente começa a perceber. E aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você, você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica pra cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar. Porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não vai nada. Ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que nós ficamos muito. Não é todo mundo, monarque. Claro que não. Recentemente a gente tava discutindo desvinculação de receita, e o pessoal tava falando, ah, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade pra decidir, mas eu preciso considerar esse dado. Que é, na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você tá discutindo desvinculação de receitas, você vai falar, pô, peraí, sei lá. E de repente esse argumento tá lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento aqui. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, monarque? Não, não é que... Não adianta, cara. Mas há quantos anos a gente vive isso? Não se derrota, não. Mas há quantos anos a gente vive isso? Mas qual é a alternativa, cara? É que o povo fala, ah, porra, há quantos anos nós estamos? Que não adianta nada. Eu acho que a gente tem que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão indignadas. Não estão suficientes, elas parecem estar na... Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente tem indignação. A gente precisa de indignação junto com a ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não precisam? Com certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar pra que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo. Pra que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que ele evoluiu? Não acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu quero... Eu falo, mas o que é praticamente pra gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... Ah, a gente pode pensar em um milhão de soluções aqui. É uma frustração mais geral. Mas nenhuma das nossas soluções vai passar. Nenhuma vai... Então, vai de novo. Não adianta tudo que eu falar pra vocês. Você vai falar, ah, mas não vai adiantar nada. Então se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade, cara. Então vai. Você já viu aquele filme do cara do Ilha das... O Ilha das Flores? Capitalismo. Eu vou... Tem mais ali. Você já viu o Ilha das Flores? Quanto tempo eu a gente daqui, eu fui a garrafa inteira. Qual que é o filme lá do cara que cria uma plataforma e vai morar na ilha? Puta, que tem a moeda dele. Você tem que ver isso aí. Cara, cara, cara. Ele se lascou no final, entendeu? Então eu vou te deixar mais frustrado de novo. Por isso que eu não quero ir pra uma ilha. Eu preciso de, sei lá, pericilina. O cara pega uma plataforma de petróleo que parece que são águas internacionais. Então ele não tá sob a jurisdição, sei lá, as leis daquele país. E aí ele cria as leis dele e a moeda dele e, porra, ele faz... É legal esse filme. Eu só não lembro o nome. Mas é muito doido. É, pô, eu vi... Galera, manda no chat aí o nome do filme, se puder. Eu sonho pra um futuro onde que... É, quem será? Galera, será que não manda? Ah, Ilha das Rosas falaram aqui. Ilha das Rosas. Ilha das Rosas, olha lá. Pô, vê esse filme, você vai pirar, cara. Então, mas ó, quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer... Eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o quê, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho dado investimento na educação que eu queria, tá ligado? Que são coisas que são feitas. Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento na educação aqui pra gente... Não tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que eu tô falando, cara. Mas você quer ver que legal esse negócio de dar. Mas eu sei que... O que será? Pode não ser o avanço que você quis. O Igor... Mas a gente é um dos piores países no mundo, não é? O Igor, mas você vê esse negócio da educação... Cara, mas se você sai de muito de trás... Vamos lá. Mas você tá contentado com pouco, na minha opinião. Mas Monarque, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe ou a gente tem o dado ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Mas você não tem o dado, cara. Não, eu sei que o mundo inteiro evoluiu. É o dado, tá foda-se aqui. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticos. Tô falando, isso é uma conversa. É o ideal. Porque senão é vazio. Eu teria que ser um especialista, entendeu? Mas não, não. É só pegar e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver uma parada que o Igor falou? Eu acho que... Ah, mas eu acho que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. Mas você não tem um borgo mesmo. Você tem nada pra falar sobre isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não evoluiu. A sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monarque, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação no Brasil é uma merda? Pode, que ela não... Eu acho que pode. Pode falar que ela é uma merda. Mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque educação... Mas você pode falar... Se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar, você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó... Por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação no Brasil é uma merda. Tá. Comparado a um mundo. Tá bom. Eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção... Se todo mundo evoluiu numa progressão... Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por exemplo. Não, qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, por não poder conversar, falar sobre o que eu penso... Mas você pode. Porque eu tenho números estatísticos, senão eu posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar... Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar, aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. Quando eu falo o que eu penso, qual é os dados específicos? Mas é que é assim... Então pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Monarca. Não, é que tipo... Não, eu entendo, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas, por causa que a gente não tem um livro de estatística. Sabe o que eu acho um absurdo, Monarca? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. Não, mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você ver o vídeo... Então a gente tá baseando a sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monarca? É isso que eu tô tentando te falar. Não é um dado da realidade que a educação no Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Eu acho que eu já fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não tem esse ponto, entendeu? Não, não, tudo bem. É que você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas o que eu tô falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o Estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar. Eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Mas eu dei alguns dados da realidade, não dei? Ai, não é.